Teve início hoje o novo plantão de drogarias que funcionam em horário especial de atendimento. Veja quais são os endereços e telefones. Aberta 24 horas a Drogaria Sion, que fica na Avenida Doutor José Justiniano dos Reis, 2199, no bairro Sion. Telefone 3221-7554. Aberta até às 22 horas a Drogaria Americana, que fica na Avenida Benjamin Constant, 482, no centro. Telefone de contato 3219-6800. E a Drogazil, que fica na Praça José de Rezende Paiva, número 40, também no centro. Telefone 3214-4996.